O movimento de terceiros em busca de um espaço na Fórmula 1 tem condições de colocar a Red Bull nua, pelada, frente à realidade do Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui, espero que tudo bem com todos vocês. Mais uma semana que ainda está começando, vamos falar a verdade. Está longe ainda do próximo fim de semana. E a gente vai falar de Fórmula 1. Vamos voltar a um assunto que eu já abordei aqui por outro prisma, por outro ângulo há algumas semanas. Creio que no finalzinho, nos últimos dias de 2022. Não tenho certeza, mas acho que foi isso. Eu falei então sobre como a Red Bull tinha a Honda nas mãos. A Honda quer muito voltar para a Fórmula 1, sobretudo para aproveitar o novo pacote de motores que a Fórmula 1 vai colocar para frente em 2026, a partir da temporada 2026. E conversa e deseja voltar com a Red Bull. E que no momento não tinha nenhuma grande opção, uma alternativa à Red Bull para a Honda. Que não quer, e deixou isso muito claro agora e já há muito tempo, não quer ter uma equipe na Fórmula 1 como teve durante os anos 2000. Pois bem, algumas semanas passaram e agora nos primeiros dias de janeiro. Eis que chega primeiro a confirmação da FIA de que vai haver um estudo para a possibilidade de uma nova equipe, de uma 11ª e 1ª equipe no grid da Fórmula 1. E aí vem a Andretti anunciar uma parceria com a Cadillac, com a GM, a General Motors, companhia mãe da Cadillac, para essa entrada na Fórmula 1, para a busca dessa entrada da Fórmula 1. A vaga não foi dada para a Andretti ainda, a Andretti não tem a vaga confirmada, mas ela é grande favorita nesse momento. Ela se mostra muito otimista quanto a essa possibilidade, e claro, a força por trás da General Motors é algo muito sério. Só que no anúncio da parceria, o chefão da GM falou algo interessante, já há um acordo encaminhado com uma fabricante de motores. E aí começa, claro, aquela busca por migalhas, migalhas que podem ter sido deixadas, que podem existir no passado recente, e, claro, notícia, conversas, apurações de possibilidades concretas de um acordo. E chega-se à conclusão de que, muito provavelmente, existe algo encaminhado entre Andretti, Barra, Cadillac, GM e a Honda. Para a Honda ser a parceira, a Honda já é parceira em alguns outros empreendimentos da GM. E a parceria da Honda para a Fórmula 1, para esta nova equipe em 2026. O que muda o prisma dessa relação de momento entre Honda e Red Bull. Se a Red Bull tinha a Honda nas mãos, ou assim parecia há algumas semanas, nesse momento é a Red Bull quem encara o maior teste dela na Fórmula 1. Pelo menos o maior teste dela na história, desde que se tornou uma equipe considerada de alto nível. Claro que, para uma marca de energéticos se consolidar na Fórmula 1, foi um grande teste. Mas isso já veio há bastante tempo. A partir do momento em que se tornou uma equipe grande, essa é, na minha concepção, o grande desafio da Honda, da Red Bull, na Fórmula 1. Se consegue produzir motores competentes e próprios. Porque, veja bem, se a Honda for contar com o André de Cadillac como uma parceria oficial, faz todo o sentido do mundo que desencane dessa ideia de Red Bull. Porque, claro, a Red Bull tem exigências muito próprias, tido o tamanho da equipe. A Red Bull não vai ser número 2 de alguém. Vai exigir atenção total. Os laços com a Porsche, que era uma outra possibilidade de alguém que quer entrar e vem de fora, foram praticamente decepados depois de um acordo que chegou a ser encaminhado e incluía até venda de parte da equipe da Fórmula 1 para a Porsche. A Porsche queria ter controle. Queria ter uma equipe dela. A Red Bull não quis. Então, as duas trocando farpas publicamente desde o fim do ano passado. Não creio que isso vá fazer sucesso, que isso vai seguir em diante e vai prosperar de qualquer maneira. Então, Porsche e Honda fora do baralho. Quem está por aí? Ferrari? Mercedes? Já deixaram claro que não estão dispostas a ceder, a fabricar motor para a Red Bull, para uma rival tão forte. A Renault, com quem também brigou demais nos últimos tempos e com uma equipe própria. Uma outra situação da Renault nesse momento na Fórmula 1 da Alpine, Renault barra Alpine, né? E a Red Bull com os... e também tem a Audi. Mas a Audi vai entrar na Fórmula 1. É muito difícil imaginar que a Audi vai entrar com uma equipe própria e já fornecendo motores para uma outra equipe desse quilate. E que a Red Bull vai entrar nesse jogo também, ao longo dos próximos anos. Até porque a Red Bull criou a sua própria fabricante de motores, a Powertrans. Dentro da sua fábrica, a fábrica lá na Inglaterra, em Milton Keynes, onde também funciona a equipe de Fórmula 1 como um todo. Então, ou alguém vai ter que se ajoelhar ao desejo da Red Bull de fabricar pedaços, partes dessa tecnologia de motor de maneira própria dentro da sua fábrica. Ou a Red Bull vai, como ela tem deixado certos indícios de que deseja fazer o motor completamente do zero. O motor dela. E aí, se a Honda, então, fechar esse acordo, se a Honda for se bandear para os lados da Andretti, a Red Bull vai ficar nua. A Red Bull vai encarar o maior desafio dela na Fórmula 1, ao menos, desde o primeiro título mundial em 2010. Se consegue brigar com fabricantes de motor tão antigas e de tamanha tradição, não só na Fórmula 1, mas na indústria automotiva, Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, Porsche, se entrar, né? Audi, consegue? É uma grande interrogação e algo que me deixa muito curioso para o momento. Convido vocês a curtirem o canal, curtirem o vídeo, compartilharem o vídeo, se acharem que vale a pena. E, claro, deixar seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante. Voltamos numa data planejada nos próximos dias. Um grande beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho